Salve, salve galera! Chegando aí pra gravar mais um vídeo rodando aí do Corja lembrando que Corja está em parceria, trabalhando em conjunto aumentando os seus tentáculos as suas corporações, as suas incorporações com a TV Nação Preta então, se tu não curtiu ainda, dá um like melhor do que isso te inscreve em qualquer um dos dois endereços dos dois canais no Corja ou no TV Nação Preta que em qualquer um dos dois endereços tu pode estar curtindo os nossos vídeos Bom, na real esse vídeo aí é pra falar sobre o show de lançamento do disco Calanga Livre do Rincón Sapiência show que aconteceu no começo de abril de 2018 aqui em Porto Alegre no Bar Opinião Ele teve em março de 2017 e aí ele teve num formato DJ só ele e o DJ fazendo as músicas que ainda não tinha saído o disco então foi o lançamento oficial do disco aqui por Porto Alegre o cara pintou pela primeira vez pra tocar as músicas e veio com banda então um formato diferente daquela primeira aparição aqui em Porto Alegre na realidade que não foi uma primeira aparição porque na real o Rincón já teve em Porto Alegre na época do Fórum Social Mundial em 2005 quando o cara participou de várias batalhas de rima aquela coisa toda e vários desses temas entraram no fórum os temas das questões sociais e do fórum que estava ali muito latente pertinente entraram nas questões e entraram nas rimas do Rincón Sapiência cara e que show show com banda e que banda meu mó peso essa banda do Rincón Sapiência e foi um show de excelente qualidade bom durante um papo já que eu tive com o Rincón Sapiência na outra vinda que é a Porto Alegre a gente falou e na realidade ele coloca muito nas músicas fala traz sobre as questões influência de rock and roll e de blues fala sobre Hendrix e cita influências rock and roll nas músicas pois bem ele mostrou que essas referências são verdadeiras sinceras e elas estão ali tanto no disco que já abre com umas levadas de rock umas levadas também de blues e o cara mostrou no palco que se sai muito bem como frontman de banda bandleader ou crooner como vocês queiram chamar correndo pela plata na pele que eu levo a marcha da fortuna meu crime lixo é doido ocupado carrega um bom soco de medo melhor atras da orinha tende os ossos com as regras de recado pronto por na boca e lá por nao tornei as areia do empaio é a terra meu foco e ninguém vai liberdade por aqui ninguém traz desembodas e volta satisfaz arrependimento e só sante vou no movimento Música 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 Música